O que é o campeão de audiência? E Ayrton Senna, pois é, nós vamos falar do chefe, que dia 1º de maio fez 29 anos de sua morte e logicamente da única participação do Ayrton numa prova de longa duração, mas antes você tem um compromisso lá no site da Gulliver Editor, pré-venda do livro da Silva, Ayrton Senna antes da Fórmula 1, onde o Américo Teixeira Júnior conta toda a trajetória do Senna antes da Fórmula 1 no automobilismo inglês. Fórmula 1.600, Fórmula 2.000 e Fórmula 3 inglesa. Querem saber mais? Você tem um cupom de desconto a mil por hora de 20%, não só na compra deste título em pré-venda, como de todos os lançamentos de automobilismo da Gulliver Editor, ou seja, Saudosas Pequenas, Quase Heróis, você tem também o Imola 1994 do Flavinho, os outros títulos do Américo, José Carlos Pátio, campeão mundial sem título, daqui a pouco vai vir aí o Le Mans e suas histórias. Vocês estão esperando o que, galera? Vamos lá, comprem os seus livros e ler, é um grande presente, livro é um grande presente, ler é um presente também para a alma, para o conhecimento, enfim, é isso aí. Recado dado, vamos ao que interessa, o assunto do dia do TBT desta quinta-feira, que é a única presença do Ayrton Senna numa prova de andurança. E logo no circuito, onde na inauguração em maio do ano de 1984, o Ayrton Senna foi apresentado ao mundo. Antes do grande prêmio de Mônaco, o Ayrton como substituto do Emerson Fittipaldi, para quem não sabe, porque o Emerson estava escalado para fazer esse desafio dos Mercedes 190E, que era o novo lançamento da montadora alemã, no Lubo Gring, o Emerson foi chamado para fazer a Indy 500. Então, como ele precisava da adaptação ao circuito oval, que ele só tinha feito um teste em 1974 com a McLaren, e é um assunto também para a TBT, olha quanto assunto que a gente tem para poder explorar por aqui. Então, o Emerson teve que abrir mão da sua participação nesse evento só de Mercedes e veio o Senna. E veio o Senna e corre contra a Lauda, contra a Moss, contra a Prost, contra a Fangio e ganha de todo mundo. Uma corrida de 12 voltas, uma prova promocional, mas o Ayrton apresentou armas. Depois daquilo veio o GP de Mônaco. E o Ayrton continuou apresentando armas. A Yost Racing venceu as 24 horas de Le Mans de 1984, numa corrida boicotada pela Porsche. A equipe oficial de fábrica era contra uma mudança de regulamento que previa uma economia de 15% de consumo de gasolina, o que não foi levado a cabo. Mas, os pilotos de fábrica, Beloff, Derek Bell, Jochen Massi, Jürgen Bart, enfim, não puderam ser alocados em outras tripulações. E assim ganhou o carro da Neumann Yost Racing, tripulado por Klaus Ludwig e Henri Pescarolo. Na época, o campeonato de pilotos ainda não tinha muita importância. Ele já existia, a bem da verdade. Mas a competição das marcas e das equipes ainda era mais primeiro plano do que propriamente o campeonato de pilotos, onde brilhava o talento de um jovem alemão chamado Stefan Beloff, de quem muitos de vocês já devem ter ouvido falar e que se tornaria o campeão mundial de pilotos do Campeonato Mundial de Endurança de 84. Mas para os mil quilômetros de Nubo Green, que marcariam a primeira corrida oficial da nova pista, reconstruída, redesenhada para receber a Fórmula 1, o que aconteceria mais para frente naquele ano de 84, a Yost convidou o Ayrton Senna para formar no carro número 7 junto a Stefan Johansson, que ironicamente seria futuro companheiro de equipe do Senna na Toleman, e a lenda Henri Pescarolo, que então havia recém sido coroado quatro vezes campeão das 24 horas de Le Mans, o que não é pouco. Então, no carro de uma Yost Racing de uma equipe não oficial de fábrica, mas com equipamento igual a equipe Hotman Sport. Porsche, quando digo igual, é igual, Porsche 956, motor Porsche 936, o motor Type 78 com a configuração 2.6, biturbo e pneu do LOP. Então, em tese era o mesmo equipamento. Óbvio que a Hotman Sport ia ter vantagens, mas a Yost tinha uma expertise muito grande. Seu dono é Reinhold de Oste, não preciso nem dizer quem é, uma lenda do Endurance, que depois cuidaria do running da Audi, que fez o Porsche bicampeão de Le Mans nos anos 1990, ganhou o Le Mans também em 85 com o John Winter, com o Paulo Marilla, Enfim, era uma equipe muito forte. Então, estava preparada para o desafio e veio o convite via Domingos Piedade para o Ayrton Senna. E todo mundo diz que o Ayrton impressionou a equipe de saída, porque dos treinos que foram disputados entre pista C e pista molhada, o Ayrton impressionou em todos eles. Foi veloz em todas as sessões de treino e buscava se adaptar ao carro à medida que as condições de pista mudavam. Então, ele foi extremamente profissional e era um piloto de recém-completado, uns 24 anos de idade. O Pescarolo, se não me engano, tinha 42 anos e o Johanson um pouquinho mais que o Senna. Acho que o Johanson é 4 anos mais velho, então tinha 27, 28 anos de idade por aí. E aí a Trinca se classificou na nona posição do grid largada e fez uma boa corrida. De certo que o Domingos Piedade tenha se impressionado com o Senna, não só pelo feedback, como também pela velocidade natural que mostrou ao bordo de um carro que ele não conhecia, que era uma besta-feira de 800 cavalos com 800 quilos de peso mínimo. Ou seja, o Ayrton domou o Porsche 956 e fez uma prova, dentro do que esperavam, melhor do que encomenda. Tanto que a previsão da Newman Yost Racing era terminar no pódio com o trio Johanson, Senna e Henri Pescarolo. E infelizmente isso não ocorre, porque a equipe precisou cuidar do carro, teve um problema técnico e eles perderam 17 minutos. E 17 minutos numa pista que se virava 1,35, 1,40 por volta, com chuva, que era o caso daquela corrida do Nubal Green, onde 42 carros largaram fora o tráfego. Então, digamos que eles tenham perdido de 8 a 9 voltas. Nessa estimativa de perder de 8 a 9 voltas, a equipe podia ter terminado em terceiro, mas que o Ayrton Senna fez um trabalho fantástico a bordo do 956, pintado de amarelo, branco e preto, da Newman Yost Racing, ah, isso fez. Porque, como já dissemos, o Domingos Piedade ficou impressionado com o piloto brasileiro, Henri Pescarolo, tanto quanto. E depois da corrida, o debrief pós-prova, o Hyald Yost comentou que o Ayrton ficou quatro horas em reunião com os técnicos e com os engenheiros, dando sugestões para deixar o carro ainda melhor do que já era. Então, talvez um pouquinho da vitória de Le Mans 85 tenha dedo do Senna. Ou das performances posteriores do carro, porque eu não tenho aqui um levantamento de cabeça, como foi o resto do campeonato para a Yost Racing. Sabemos que o ponto alto foi Le Mans, com a vitória muito ajudada pelo boicote das equipes de fábrica, da equipe de fábrica da Hotman Sport. Sabemos que o Ayrton tem essa participação dos mil quilômetros no Mugrindo. E não foi o único Fórmula 1 que estava lá presente. Estava ele, Jonathan Palmer, Stephen Johansson, que só correria mais para a metade do campeonato, Mike Takuil, Alessandro Nanini, isso foi 86, na verdade, o Alessandro Nanini, mas Ricardo Patrese era piloto da Fórmula 1, Thierry Moutsen, que guiava para a Ayrons em 1984, Manfred Wilkenhock, Mark Suhrer, então você tinha ali oito, nove pilotos que corriam e outros muito envolvidos com a Fórmula 1 antes e a posteriori, que é o caso do Nanini. Mas o Ayrton, tão jovem e assim, com uma possibilidade até de pódio na sua primeira corrida de andurança, que acabou sendo a única, o que é uma pena, porque acho que o Ayrton deixou coisas pendentes no automobilismo. Acho que entre as peças que não se encaixaram foram, logicamente, a Indy 500 e Le Mans. Acho que talvez o Ayrton Senna tivesse capacidade para igualar o Granil, sinceramente, acredito que isso possa, pudesse acontecer, na verdade, possa não, porque o Ayrton já se foi. Mas acredito que pudesse acontecer de o Ayrton se tornar a tríplice coroado do automobilismo. Vocês veem, o Alonso não busca a Indy 500 no momento, mas tem Mônaco no currículo e tem Le Mans. O Montoya, ele não está em equipe de Hypercar, então não tem condição de brigar para ser tríplice coroado. Aí falaram, ah, mas ele ganhou uma LMP2 por ano. Não conta. Porque o que conta é a vitória overall, é a vitória na geral. E o Rio, o Gran Rio, ganhou em Le Mans 43 anos e 72. O Montoya vai fazer 48. O Alonso vai fazer 42 anos. Então o Alonso, Indy 500, brevemente, quem sabe, talvez seja o único capaz de igualar o Gran Rio. Mas o Ayrton deixou essa pulga atrás da orelha, ou a orelha atrás da pulga. Podem mudar a frase à vontade. Porque, sei lá, a obra do Ayrton foi inacabada, como a do Clark. Foram dois gênios do automobilismo que pereceram prematuramente. Clark aos 32 anos de idade e Senna aos 34. Então ficaram situações pendentes. E acho que para o Ayrton ficaram coisas pendentes. Acho que Indy 500 era uma possibilidade para o Ayrton correr. E acho que Le Mans era muito plausível. Acho que Le Mans era uma oportunidade plausível. Quem sabe o Senna não estivesse na Audi, na Yost. Ele era, inclusive, revendedor áudio. Tinha o elo com a Yost. Sim. Mas o tal do Senna não quer corrida, se o Senna não mantém ninguém vivo. Mas vamos fazer um exercício aqui. O Senna vivo, nos anos 2000, com 40, 41 anos de idade, e ainda uma puta disposição para correr. Vocês acham que ele não sentaria naquele Audi R8 e não quereria ser uma lenda das 24 horas do Le Mans? Talvez nem o Tom Christensen tivesse tantas vitórias. Talvez essas vitórias fossem para a mão do Senna. Ironicamente, talvez até superando o Jack X. Percebam como é que o destino rola os dados a favor de algumas personagens. E como não rolou a favor do Ayrton. Porque as peças podiam se encaixar. Jost, Senna, Audi, anos 2000, Senna vivo. Mas são só ilações. O que se sabe é que a prestação do Ayrton nos mil quilômetros de Nuborgang em 84 impressionou todo mundo. Impressionou o Jost, impressionou o Domingos Piedade, impressionou o Henri Pescarolo. De certo. Possivelmente, o Ayrton, se não tivesse assinado com a Lotus, mas aí é outro ser, pudesse fazer outras provas, o número de pilotos de Fórmula 1 correndo em endurança ele diminuiria com o passar dos anos. Mas talvez acho que a Porsche e o Jost pudessem ter dado ao Ayrton mais outras oportunidades para ele desfilar o seu talento a bordo do 956 ou do 962 e 85, que foi o sucessor desse carro. E a Porsche fez desses grupos C verdadeiras máquinas de ganhar corridas. Quem sabe o Senna não tivesse sido o primeiro brasileiro vencedor em Le Mans. não vamos saber. Mas, ficou na memória e na história a única presença do Senna com o oitavo lugar nos mil quilômetros do Nuburgring 84. E aquela impressão, será que ele talvez tivesse feito mais em Le Mans a bordo de um Grupo C ou de um Audi ou de um Porsche ou qualquer carro esporte protótipo que o valha? Vai saber, né gente? Mas, fica aqui a curiosidade. O chefe, Ayrton Senna, a gente tem que lembrar, mil quilômetros de Nuburgring, já que a gente falou tanto de Andoran no último fim de semana e falamos tanto de Senna em 1º de maio que não dá pra esquecer em 2024 completa-se 30 anos de sua morte dele e do Roland Ratzenberger num dos finais de semana. mais tristes da história do otomismo mundial. Então, fica aqui a homenagem e a lembrança ao feito do chefe de ter andado num carro de Andoran uma única vez. Mil quilômetros de Nuburgring em 1984. Esse foi o TBT do Abriu por Hora com o Rodrigo Matar desta quinta-feira. Voltamos na próxima semana com muito mais recordação. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.